Boa tarde pessoal, meu nome é Kathleen Conte Biondo, sou estudante do segundo ano de bacharelado pela Universidade Estadual de Londrina, sou bolsista do Programa de Educação Tutorial, doutorado pelo professor doutor Vitor Hugo Alves Okazaki, e hoje eu vou apresentar o meu Upet com o tema Biografia de Letícia Buffoni. Eu fiz todos os slides em inglês, tá? Mas eu vou fazer a apresentação em português, caso alguém tenha alguma dificuldade para entender. Então, nesse Upet, a gente vai conversar sobre os seguintes temas. O primeiro, o que é o skate? Depois, como que o skate começou, né? Como esse esporte começou? Quem foi a Letícia Buffoni? Como que ela começou no skate? As suas medalhas, as suas conquistas, a luta contra o preconceito no esporte, e a representatividade e a visibilidade dentro do esporte, e alguns problemas, algumas questões para a gente pensar sobre. Então, vamos começar falando sobre o que é o skateboarding. Vamos entender o que é isso, né? Então, o skateboarding, ou a gente chama aqui no Brasil abreviado de skate, é um esporte que consiste em deslizar sobre o solo e sobre os obstáculos urbanos, equilibrando-se numa prancha. Essa prancha é chamada de shape. E ela tem quatro pequenas rodinhas e dois eixos, que são os trucks. Então, ali na primeira foto, a gente tem a anatomia do skate. Então, em cima vai uma lixa. Essa lixa, ela dá aderência. Então, quando você desliza o seu pé, ela ajuda o skate a, por exemplo, girar ou fazer alguma manobra. E isso acaba com o tênis da pessoa. Então, a gente sempre está trocando de tênis, quem anda de skate. E aí, ali, o shape é essa parte de madeira que eu falei para vocês. Logo embaixo, a gente tem o truck. Esse truck, ele tem toda uma anatomia de amortecedor e tudo mais, para que o shape não quebre no meio, com o impacto. E aí, a gente tem a roda e os rolamentos dentro, né? Que são encaixados ali no truck. Então, com essa prancha, a gente executa várias manobras que podem ter baixos ou altos graus de dificuldade. E o skate, ele é considerado um esporte radical, porque ele tem um aspecto criativo. Então, a proficiência do atleta, ela é verificada pelo grau de dificuldade. O quanto que o atleta consegue fazer uma manobra considerada difícil, um movimento que seja mais complexo, que use vários graus de movimento do corpo. Então, a gente também tem vários formatos de skate. Alguns são apenas para a locomoção, como são os longboards, que está ali na fotinha de baixo, né? A esquerda. E os outros são para essas realizações de manobras mesmo, que são normalmente dentro do ambiente urbano, que são os streets. Que está essa foto na primeira, à esquerda também. Então, a gente tem várias modalidades de skate. Uma delas é o freestyle. O freestyle são as manobras que são feitas no chão mesmo, andando em sequência. Então, você faz uma manobra, faz outra, faz outra. Isso caracteriza o freestyle. A gente tem o downhill também, que são descidas de ladeira, na maior velocidade possível. E tem o downhill slide, que são essas descidas nas ladeiras. Só que a gente faz algumas manobras de derrapagem. Então, ela é um pouco mais perigosa, essa modalidade. As pessoas que praticam ela tem que sempre estar equiparados. É muito importante, porque se você cair, você vai estar em alta velocidade, você vai estar em uma ladeira. Então, tem grande probabilidade de se machucar. A gente também tem a modalidade vertical. Ela é praticada em uma pista com rampa em forma de U. Tem vários elementos que são incorporados nessa pista. A gente tem extensões, tem trilhos, tem algumas paredes para dar alguma diferença nessas rampas. E essa modalidade é a mais tradicional dos X Games. Os X Games são uma competição que eu vou explicar um pouco mais para frente para vocês, mas que é muito importante aqui para a gente entender sobre o Uped. A gente também tem o street style, que é o skate de rua. Essa é a modalidade mais praticada em todo o mundo. Então, a gente tem banco, corrimão na rua, tem escada na cidade. E tudo isso, cada coisa que a gente ache no ambiente urbano, pode ser servido, pode ser utilizado, né? Como obstáculo para o skate. E também tem, por fim, as mini rampas. As mini rampas, elas são as rampas que misturam tanto o estilo street quanto o vertical. Então, as paredes são um pouco menos inclinadas, mas também tem esses obstáculos que a gente tinha comentado lá dos trilhos, das paredes, enfim. Hoje a gente vai focar na modalidade street. E essa modalidade, ela é praticada, como eu disse para vocês, tanto em escadas, quanto em monumentos, quanto bancos, muretas, corrimões, rampas, guia de calçada. Então, tudo mesmo que a gente acha, a gente pode servir como um obstáculo. Então, agora que a gente sabe o que é o skate, quais são todas as modalidades ali, vamos falar, então, sobre como ele surgiu. Então, o skate surgiu lá na Califórnia, na década de 60. E nessa época, existiam muitos surfistas já. Na Califórnia sempre teve muitos surfistas. E aí, às vezes, tinha alguns dias que o mar não tinha ondas. Então, esses surfistas não conseguiam ir lá, se divertir. E isso é chamado mar flat, né? E aí, eles queriam desenvolver uma maneira de poder surfar nesses dias de mar flat. E eles decidiram fazer uma maneira de surfar no concreto mesmo. Então, eles cortaram uma madeira, né? Em forma de uma mini prancha. E aí, eles colocaram eixos e rodas de patins e fixaram nessa madeira. Então, o primeiro nome que foi dado para o skate foi Sidewalk Surf. E depois, só depois, ele foi transformado em skateboard. Então, essa foto que está aí embaixo para vocês é o primeiro skate que foi feito. Dá para ver que ele tem uma anatomia tanto quanto diferente, né? Agora, esse da direita é a foto que a gente tem de como que é o skate agora. Então, dá para ver a diferença na curva, na lixa, na anatomia do truck. Tem várias coisas que são bem diferentes. Mas é bem legal a gente ver como que evoluiu, né? Então, agora sim, falando sobre o Brasil. O skate chegou aqui também, nessa década de 60. E ele também foi trazido por esses surfistas da Califórnia. Só que esse esporte deu um salto de qualidade na década de 70. Onde foram criados os primeiros campeonatos locais. Então, naquela época, a gente teve a primeira inauguração de pista de skate aqui no Brasil. Que foi em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Nessa foto da esquerda, a gente vê, na década de 60 mesmo, como que era a utilização dessa praça, né? Dessa pista. E aí, ela passou por reformas. E agora, como está na fotinha ali da direita, é bem utilizada ainda. Essa foto, ela está vazia porque estava na reforma, né? Eles estavam pintando a pista e tudo mais. Mas, antigamente, a gente tinha bem mais gente andando na pista, né? Então, dá para ver até pelas fotos um pouco dessa diferença. Então, agora que a gente já entendeu tudo sobre skate, e vamos falar um pouquinho sobre a skatista. Então, quem que é essa tal dessa Letícia Bufoni? O nome dela completo é Letícia Bufoni Silva. A Letícia é uma pioneira nas conquistas que vão muito além só do desempenho esportivo. Ela foi a única brasileira, para vocês terem uma noção, que foi indicada na revista Forbes como uma das maiores influenciadoras do mundo esportivo com menos de 30 anos. Então, ela foi a primeira mulher a ser patrocinada por marcas que até então eram exclusivas de atletas masculinos. Ela foi a primeira mulher a ter sua própria linha de shape. Vamos falar um pouquinho mais sobre a história delas, depois eu entro em todas essas conquistas que ela tem. Então, ela nasceu dia 13 de abril de 1993. Ou seja, ela acabou de fazer aniversário, e ela está com 28 anos agora. Ela é natural da Zona Leste, de São Paulo, e ela nasceu no bairro de Tatuapé. Só que ela cresceu e passou a maior parte da infância dela no bairro Vila Matilde. E algumas curiosidades sobre ela é que ela é vegana, ela pratica vários outros esportes, como por exemplo, o surf, o wavesurf, o futebol. E por incrível que pareça, a Letícia tem medo de altura. E aí, para fazer as manobras, ela sempre passa um medinho, porque às vezes o corrimão é alto, a escadaria é alta, e eu sei que descer. Então, é bem legal esse fato sobre ela. Então, vamos entender também um pouquinho sobre como que ela começou no esporte. Então, a Letícia começou a se interessar pelos esportes radicais, com apenas 9 anos de idade. Guardem essa informação, porque ela vai ser importante para o nosso questionário, tá bom? E quando ela era criança, ela começou a praticar já com essa idade, e os vizinhos achavam muito estranho, porque ela era a única menina que andava num grupo de meninos. E aí, quando ela começou a passar de skate pelas ruas, começaram vários apelidos de Sapatona, de Maria João. E detalhe, quando começaram esses apelidos, ela já tinha 10 anos de idade. E o pai dela, o seu Jaime, Jaime José da Silva, o nome completo, né, para quem tiver curiosidade, ele não gostava que ela fosse vista assim, e ele acabou proibindo ela de andar de skate. Só que não funcionou. Ela fugiu de casa, mesmo de castigo. E aí, o pai dela ficou muito bravo, e teve que tomar uma solução mais drástica. Então, ele cerrou o skate dela no meio, com a maquita. Só que, mesmo assim, não adiantou nada, a Letícia era teimosa. No dia seguinte, ela falou, não, eu vou andar de skate com meus amigos, e foi. E aí, apesar de não apoiar, o pai dela acabou tendo que aceitar, né, e levou ela pra uma competição. E lá, ele viu que ela não era a única menina que se interessava pelo esporte. Então, aos 11 anos, ela já começou a se destacar nas competições regionais, depois dela já ficou mais tranquilo, foi deixando ela competir. E com 14 anos, ela largou a vida no Brasil, pra treinar em Los Angeles, nos Estados Unidos. Porque ela foi convidada, e ela mora lá até hoje. Em Los Angeles, ela participou pela primeira vez de um Summer X Games, em 2007. Lembra da X Games, que eu falei que eu vou explicar pra vocês daqui a pouco? Então, foi o primeiro campeonato dela, lá em Los Angeles. A Letícia atuou, né, na categoria Street, que foi a que eu comentei, que a gente ia falar mais sobre hoje. E ela terminou na oitava colocação geral. Então, vamos lá agora falar um pouquinho, né, sobre o Summer X Games, que eu tinha comentado pra vocês. Então, vamos entender o que é isso, né, por que ele é tão importante. O X Games, ele é considerado jogos olímpicos dos esportes radicais. Então, eles começaram em 1995, nos Estados Unidos, e ao longo das histórias, ou, ao longo da história, perdão, eles foram crescendo e ganhando mais edições. Em 2013, houveram algumas disputas em Foz do Iguaçu, que foi onde a Letícia conquistou a primeira medalha de ouro. Então, ela voltou pro Brasil, e pronto, foi aqui a primeira de ouro dela. E a gente tem várias modalidades de esportes radicais nesse X Games. Entre elas, tem as modalidades de skate, tanto pra categorias femininas, quanto masculinas. E também existe uma disputa destinada para atletas, que tá aqui na segunda foto, né, ao lado direito, que se chama Adaptive Skateboard Park. Então, agora que a gente sabe o que é esse X Games, por que ele é tão importante, vamos falar um pouquinho sobre as medalhas, que a Letícia conquistou lá, e em alguns outros lugares também. Então, ela ganhou cinco medalhas de ouro no Summer X Games, na modalidade Skateboard Street, três medalhas de prata nessa mesma competição, e três medalhas de bronze. Ela também ganhou uma medalha de ouro no World Skateboarding Championship, em 2005, que é o campeonato mundial. Ela ganhou três medalhas de prata nesse mesmo campeonato, em 2016, 2017 e 2018. Ela foi uma vez campeã da Maluf Money Cup, em 2009. Ela foi uma vez campeã do Supergirl Pro-Am Jam, em 2009. E ela pegou o segundo lugar na Street League Super Crown, em Los Angeles, em 2016. E ela também pegou o primeiro lugar no International Skateboarding Open, em Nanjing, na China, em 2019. Então, ela entrou para o Guinness Book, como o skatista que mais ganhou medalhas nos X Games. Ou seja, foram 11 no total, entre 2010 e 2019, como eu comentei ali para vocês. Em 2007, ela entrou para o ranking feminino, como a melhor skatista do mundo. E em 2008, ela entrou para o ranking feminino, como a terceira melhor skatista do mundo. Ela também foi eleita, a personalidade do ano, no estado de São Paulo, ao lado do Ronaldo Fenômeno, em 2009, pela revista Época, pela editora Globo, né? Ela também foi indicada ao SPI Award, como a melhor atleta de esporte de ação feminina, em 2013. E ela foi escolhida pelos leitores, a melhor skatista feminina, pela Transworld Skateboarding, em 2015. Ela também pousou nua para a publicação anual da SPN, Body Issue, em 2015. Essa publicação, ela produz de uma forma mais artística, né? Algumas releituras do corpo humano, de diversos esportistas famosos do mundo. E ela foi a primeira skatista. Então, antes dela, não houve nenhuma ou nenhum skatista, né? Além disso, ela também foi a primeira mulher patrocinada pela tradicional marca de skate, Plain B. Ela também conseguiu criar o próprio shape dela ali, a própria marca dela, em 2017. Nessa foto agora da esquerda, vocês conseguem ver ela no meio de um monte de homens, porque ela foi a primeira mulher mesmo. Então, ela também tem um programa de TV próprio dela no canal OFF, que se chama Letícia Let's Go. E esse show, né? Esse documentário, mostra um pouco sobre a vida dela, como o campeão mundial de skate. Mostra um pouco do dia a dia dela, fala um pouco sobre os amigos, sobre os lugares que ela já foi, as novidades do mundo do skate. Mostra ela praticando aqueles outros esportes, como, por exemplo, o surf, o skydive, que eu comentei para vocês que ela faz, o wavesurf, o futebol. Então, esse documentário é bem legal, para quem puder, quiser, tiver interesse de assistir. E em 2009, isso aqui é muito legal, ela pousou para a revista Glamour, nos Estados Unidos, e ela fez essa propaganda para a marca Secret, onde ela realizava uma manobra no corrimão, usando vestido e salto alto. E ela também tem dois documentários, né? Um chamado Letícia na Austrália, que foi exibido no canal OFF, onde ela e os amigos dela fazem uma hood trip, na Austrália, em um trailer. E o outro é o especial Letícia Buffoni. E outra coisa que é bem legal de a gente saber sobre ela, é que ela foi classificada, e ela é a esperança de medalha para o Brasil, na Olimpíada de Tóquio, agora em julho de 2021. Então, ela também foi a primeira mulher brasileira, que foi representada no jogo Tony Hawk's Pro Skater 5, ela é a melhor e maior franquia de skate que a gente tem em todo o universo de games, é muito famosa, o jogo foi criado lá em 1999, e nunca tinha tido nenhuma mulher disponível, além da Elissa Stimmer. E a Elissa, ela foi também a pioneira do skate feminino no mundo, assim, ela foi a primeira mulher a andar de skate, e competir, e levar isso para frente, como atleta mesmo. E é muito legal porque a Letícia, quando era criança, jogava esse jogo, não, claro, não os cinco, mas as primeiras versões, e ele só jogava com essa personagem, que era a Elissa. E não muito tempo depois, conforme ela cresceu, ela começou a enfrentar a Elissa nas competições profissionais. Então, hoje em dia, ela comenta que é mais do que um sonho, porque ela, além de ser representada no jogo, ela também convive e compete junto com a moça que ela jogava quando era criança, do mesmo jogo. Então, é bem legal. Aí, aqui, tem a Elissa e ela, uma do lado da outra, na foto da direita. A Elissa é essa primeira moça de branco, e a Letícia está ali de cabelo rosa, logo atrás. E a personagem dela no jogo, aqui na esquerda. Então, ela é de São Paulo, no Brasil, ela é goofy. Goofy é a maneira que você rema no skate. Então, se você coloca o pé direito na frente, o esquerdo depois, ou o contrário, cada coisa disso tem um nome. O estilo dela é o Street, e ela tem as manobras especiais dela. Então, as manobras que ela manda muito bem, eles colocaram já no jogo também. E aí, aqui, uma fotinha mais de partinho, o roxinho dela como personagem. A gente também vai falar um pouquinho sobre os patrocínios que ela tem, né? Então, ela é patrocinada pela Nike SB, pela Beats Audio, pela GoPro, pela Playme B, pela Warm, pela Red Bull, pela Bones, pela Venture, pela Grizzly, pela Oi e pela Petrobras. Agora, a gente vai falar um pouquinho, né? Sobre todas essas medalhas e conquistas fizeram com que ela se tornasse a identificação de muitas meninas que não viam representatividade num ambiente que antes era só dominado pelos homens. Então, ela foi criticada dentro do skate muito no começo, porque ela andava de calça legging, porque ela andava de maquiagem numa pista de skate, mas ela nunca se importou com as críticas, né? Então, a Letícia, ela tem uma fala que ela diz que o que eu falo para as meninas mais novas é que você pode ser uma menina e pode também andar de skate. Antigamente, as meninas eram muito tomboy. Tomboy é uma menina que é pouco feminina. Por exemplo, a Elissa, que era representada lá no jogo. Aqui na direita, né? Eu deixei uma fotinha da Elissa para vocês verem que, opa, que realmente ela andava como um jeito mais masculino, as calças largas e tudo mais. Então, para ser aceitas, as meninas precisavam andar assim. E hoje em dia não tem mais isso. Então, hoje, se você aparecer toda menininha, os meninos, eles não vão te criticar. Eles vão gostar, vão falar olha que bonita, a menina toda bonitinha andando de skate. Então, hoje, o skate está bem mais feminino do que antigamente. E ela também fala que ela sempre quis poder mostrar para o pai dela uma menina que fosse feminina e que andasse bem de skate. Para ele poder deixar ela andar. E ela não tinha isso antes. Ela não tinha uma menina que fosse feminina do jeito que ela anda agora e que andasse bem, que competisse e tudo mais. Então, ela não tinha como provar para o pai dele, para o pai dela, que as meninas femininas podiam andar de skate normal. Então, ela acabou se tornando, no futuro, né? Essa figura. por conta da forma que ela andava lá na pista. Então, hoje, é bem legal a gente ver as meninas andar de skate. Ela fala isso lá na entrevista da SPN. E ela quer ser uma mensagem para as meninas. Ela quer poder que... Ela quer que as meninas possam mostrar para os pais que as mulheres podem ser skatistas e que skate não é coisa de maloqueiro. Então, falando sobre os pais, hoje em dia, lá, o seu Jaime, ele só tem um ponto quanto à prática de skate dela. Que ele reclama que ela não usa o capacete de proteção. Então, com todas essas falas, a gente pode observar que a Letícia lutou muito pela representatividade feminina no esporte. Mas não para por aí, né? Então, sempre que ela pode, ela atua junto à Confederação Brasileira de Skate para que algumas ações mais favoráveis às mulheres estejam sendo pensadas. Várias meninas andam muito e não têm apoio, porque tem poucos eventos e a maioria é muito... dá pouca visibilidade para o skate feminino. Então, como eu estou falando para vocês, falta visibilidade, não falta qualidade. E a Letícia fala que ela tem muita vontade de fazer um circuito de competição que seja só para as meninas. Porque ela acha que a gente nunca teve isso, um evento que seja, assim, bem grande e que seja destinado só para as meninas mesmo. Isso ainda é um sonho, ainda falta muita coisa, ela acredita que isso seja para depois das Olimpíadas, mas ela imagina, assim, um evento com várias etapas, com ranking, que dê oportunidade para as meninas do mundo inteiro para participar, não apenas as meninas que já estão no skate há muito tempo, essas meninas que já estão na elite. Então, ela também quer que a premiação pague bem, que é uma grande dificuldade, né? Dentro do skate feminino, principalmente no começo, né? Nas pequenas competições. E que as meninas possam viajar, que as meninas possam investir nelas mesmas. Porque, como a gente está dizendo, o skate feminino ainda falta muito apoio. E a prova de que não falta qualidade, como eu tinha falado para vocês, que falta visibilidade, não falta qualidade, essas meninas que estão aqui nessa foto, na esquerda, elas, as três, são grande esperança de medalha para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio agora. A primeira ali é a Letícia, né? A segunda é a Pamela Rosa, que tem 21 anos. E a terceira é a Raíssa Leal, que é a Fadinha, que tem 12 anos. E agora elas estão, assim, tipo, levando o esporte para frente e representando o Brasil em grandes competições. Então, a gente também tem algumas questões para a gente pensar sobre a falta de visibilidade. Uma questão que eu queria colocar, como educador físico, será que a gente está capacitado para preparar atleta para praticar skate? Então, a gente sabe como dar uma aula de skate? Como que a gente pode fazer, por exemplo, para inserir o skate dentro do ambiente escolar? Ou como que a gente pode ajudar nessa luta contra os preconceitos de gênero, se esse esporte é considerado masculino? Eu trouxe aqui um exemplo para a gente ver. Na Prefeitura de Curitiba, eles fizeram uma semana do skate. Então, eles tiveram palestras, eles tiveram oficinas para estimular essa prática pelos alunos do quinto ano. Isso foi feito em dez escolas municipais. E isso foi em 2017. Então, será que a gente algum dia estará a lidar com essa prática? Então, eu também trouxe um artigo que discute sobre isso. E esse artigo, ele é muito interessante. Ele se chama Benefícios do Skate nas aulas de educação física escolar para os alunos do Ensino Fundamental 2. O artigo mostra e fala que o profissional de educação física precisa se libertar do estereótipo de que o nosso único espaço de atuação são as quadras de esporte. Então, a gente precisa e é necessário fazer alguns estudos para a gente verificar as condições que são oferecidas pelos cursos de formação. No sentido de proporcionar para a gente, que vamos ser futuros professores, as condições que influenciam nas nossas atribuições. Então, por exemplo, a prática do skate mesmo na educação física. criando oportunidades educativas para os nossos alunos, para eles poderem vivenciar atividades que são diferentes, que promovem estímulos diferentes, que instiguem realmente esses alunos a entenderem o que é educação física, a procurar sobre isso. E que o skate leva o indivíduo a desenvolver uma capacidade criativa, uma descoberta pessoal das suas habilidades, ele contribui de uma maneira muito decisiva para a formação de alguns cidadãos críticos, autônomos, conscientes dos atos, e visa uma transformação social também. Então, é isso que eu queria falar para vocês, toda a história da Letícia, que eu acho que para mim é uma grande inspiração. Então, obrigada a todos pela presença. Eu agradeço ao Pet, agradeço ao MEC, ao Sisu, ao El, qualquer dúvida ou e-mail ou Instagram para vocês me enviarem e estar aqui na fotinha. Obrigada. Obrigada.